Rede Tupi Este programa da Rede Tupi foi liberado pela censura federal para exibição neste horário. Neste horário as donas de casa interrompem as suas atividades para um merecido descanso. Vel, que desafia a sujeira teimosa, com mais economia, pede a sua compreensão e oferece como salvar meu casamento. Mãe, me dá a chave do carro porque eu preciso dele, mãe. Precisa pra quê? Não enche o saco, mãe, me dá a chave do carro. Olha, não fala assim comigo não, hein, garoto? Não fala assim comigo. Dá mesmo pra falar com a senhora, hein? Garoto estúpido. Olha, não vem não, tá legal? Só porque a senhora tá ruim no seu casamento não vem descarregar em cima de mim. O que você disse? Ah, mãe, tá todo mundo sabendo, tá na cara, é só a senhora que não vê. Todo dia ela faz tudo sempre igual me sacode às seis horas da manhã E sorriu um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de... Véu é mais concentrado, por isso é mais economia Mas não é hora de falar disso Esta é a hora gostosa de continuar assistindo Como salvar meu casamento Se você fosse menor Eu esfregava pimenta na tua boca Pra você parar de falar besteira Pra cima de mim não, né? Eu nunca pensei que tivesse criado um filho Pra ele virar um estúpido E ainda por cima um mentiroso Olha, tá todo mundo sabendo que o senhor e o papai não tão numa legal De onde é que você ouviu uma coisa dessa, menino? Mas que disparate Fala aquela bobagem Onde é que você ouviu uma coisa dessa? Mãe, quer pensar sim, pensa Mas onde está a chave do carro? Olha, menino Garoto mal educado Fique sabendo Que muitos casais Invejam a mim e seu pai Está ouvindo? Olha, se a senhora prefere pensar assim Tudo bem, eu acho a chave do carro Não preciso Garoto estúpido Você vai me ouvir agora Fique sabendo Que se todos os casais do mundo Fossem iguais a mim e a seu pai Esse mundo seria muito melhor do que é Está ouvindo? É claro Que nós discordamos um do outro Como qualquer pessoa Mas Nós tratamos dos nossos problemas Com muito cuidado E com respeito, ouviu? Respeito Uma palavra que você não conhece E que define muito bem O que existe entre mim e seu pai Está ouvindo? Olha, quer pensar sim, tudo bem Melão, vamos embora, vai Volta aqui, Rico Vamos, Melão Rico Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, menino Fique sabendo Que eu e seu pai Fazemos inveja A muita gente A gente Fique sus축 A gente tá atrasado. Ô, melão, e se meu pai foi mesmo pra concessionária, hein? Nem fala nisso, garoto. Nem fala. Não sei de onde é que esse menino foi tirar uma ideia dessa. Coisa de louco. Que tem a mais absurda. Isso é coisa desses amigos que ele anda arranjando por aí. Olha, minha filha, se seu pai não tomar uma providência séria... Eles vão acabar virando a cabeça desse menino. Ai, da por cima, essa sujeira toda. O que que é, hein? Você tá louco? Tá completamente louco, né? O que você tá querendo? Tá querendo me matar, é? Me desculpa. Desculpa coisa nenhuma. Eu vim entrando devagarzinho. Você acelera o carro em cima de mim? O que que é isso? Onde é que você tá com a cabeça? Viu o quê, rapaz? Como é que sujeitei esse pato? Tem carro? Mas é um prender muito bom motorista. É o melhor garagista aqui da concessionária. Não, Dona Arminda. Ele trabalha aqui? Trabalho. Ah, o Mário vai ficar sabendo. Ah, não se faz. Não, não, aqui calma. Nada, calma coisa nenhuma. O Mário tem que saber que tipo de gente trabalha pra ele. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí é o que pud recommend? Que barra. Não, não. Aqui, eu preciso chegar lá o... Já deve estar esperando a gente. Já deve estar sentado por lá. Seu Mário, não deu pra mim ver direito. Tinha um carro na minha frente. Não há mais nada. O assunto já está resolvido. Não, mas eu posso explicar, seu Mário. Eu não quero dar uma explicação agora. Mas o carro estava na minha frente... Eu já disse que resolvo isso depois. Mário, você precisa dar um jeito nesse moço. Você precisava ver como ele avançou... Com o carro pra cima de mim. Calma, calma, calma. Vamos tomar um café, vai. A sua mão é da recorrência. Vai deixar o controle. Eu cuide o que tem. Calma, filho. Calma. Tô ferrado, dona Arminda. Tô ferrado. Parece mentira, Mário. Mas eu tenho quase certeza de que ele me viu... Entrando e jogou o carro em cima de mim. Calma, Pedro. Você sabe, manobrista só dá trabalho mesmo. Você precisa ver se esse rapaz não anda aí tomando umas e outras... Porque isso é um perigo. Eu vou descobrir isso tudo direitinho. Eu vou descobrir. Até que o carro não amassou muito. Isso é chato. Você sabe como é. Eu sei. Eu sei perfeitamente como é chato. Eu fico louco um pouco da vida... Quando alguém amassa um carro novinho. Parece um crime pra mim. Sem contar que o seguro venceu... Eu esqueci de renovar o seguro. Já viu. Esqueceu, é? Bom, mas... Muito preocupe porque esse concerto corre por minha conta, viu? Cafézinho, doutor? Muito obrigado. Obrigado, não. Eu mando consertar o carro e te entrego o mais depressa possível. Eu te garanto. Não, Mário. Não se preocupe com isso, não. Ah, tem mais ainda. Você também não se preocupe com o carro em fim de semana, viu? Não. Você sabe que eu tenho o carro da Dorinha. Qualquer coisa é... Eu sei, né? Mas ela pode querer ir pro lado, você ir pro outro lado. Pega um carro novo, vai na loja e acabou. Não. O que é isso, Mário? Ah... Olha, sem discussão, tá? Dona Amida, então a senhora ouviu alguma coisa? Eles falaram alguma coisa de mim? Eu ouvi, sim. Então fala logo, Dona Amida. O que é que eles falaram de mim, Dona Amida? Olha, nem tocaram o seu nome. O doutor Mário tava dizendo pro seu Pedro, pra ele não se preocupar. Ele vai dar até um carro novo pra ele e não vai ter que pagar nada. Carro novo pra ele? Isso vai estourar na minha mão, Dona Amida. Mas por quê? Vai estourar na minha mão. Ah, que isso? Não tá passando, Maitão. Ah, deu, deu, deu sim, Milão, deu. Se antes eu tava enterrado até o peito, agora eu tô enterrado até o pescoço. Tudo por tua culpa. Não, homem. Ah, o que é isso? 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 Eu gosto. Você sabe que até hoje eu não me conformo que você não tenha aceito a sociedade? Ih, Márcio, já faz tanto tempo. É, eu sei que faz muito tempo, mas não me conformo, não é? Se fosse por causa de dinheiro, seria um motivo, tá tudo certo. Mas você tinha o dinheiro, ia apertar um pouco sim. Você sabe como são essas coisas, não é? O que eu acho mesmo é que você ficou com medo de se arriscar. E quem não arrisca, não petisca. Eu com medo de arriscar? O que é isso, Márcio? Imagina. Você ia falar isso pra você que tava ouvindo a Dorinha todo dia das oito da manhã até a noite. Mário, não faça isso. É preciso... Você tem que pensar bastante. Pensa nas crianças, na família, aqui na casa. Pera, pera, pera. Não bota a culpa toda em cima da Dorinha agora, não. Se você quisesse... Ah, pra você é fácil dizer, Mário. Tá bom. Tá bom. Dona Lúcia, já chegou aí a pessoa que eu tô esperando? Ótimo. Manda entrar, viu? Pedro, eu quero te apresentar o meu novo gerente de vendas aqui da concessionária, viu? Ah, é? É. Bom dia. Bom dia. Como é, Fábio? Tudo bem. Meu novo gerente de vendas aqui, Dona Branca. Prazer. Prazer. Sílvia! O que é, mãe? Vem dar uma mão pra mim aqui na cozinha. Isso tá bagunçado demais pra mim. Ah, mãe... Isso tá um chiqueiro. Eu não sei nem por onde começar. O Marinho vem me buscar. A gente vai almoçar fora. Tá bom. Então você vem me ajudar enquanto ele não chega. Olha só, olha só a bagunça que tá isso aqui. E a Zita é boa de bico também. Não vem trabalhar e não me avisa. Já que já se viu fazer isso comigo. Não é justo, não. Olha, que inferno também. Parece que todo mundo quer deixar tudo cair em cima das minhas costas. Mas também quando ela vier a segunda-feira, eu faço as contas dela. Não é justo fazer isso comigo, não. Me deixar na mão, não me avisar logo depois do casamento do meu filho. Mas você tá muito nervosa. E não é pra estar, minha filha. Não, do jeito que o senhor está, mamãe. Aquilo que papai falou ontem sobre separação é sério. Hora da novela é hora da novela. Hora de economia é hora de véu. Que dá o branco por inteiro. Continue assistindo Como Salvar Meu Casamento. Filhinha. Filhinha. Você jura que você tá falando sério? Você ficou preocupada com o que você ouviu ontem, minha filha? Não deixe a coisa ruim entrar na sua cabecinha não, minha filha. Fubaxe, hein? Nós estávamos discutindo só, mas coisinha à toa. Por isso é que o senhor está diferente. Vai ver que ontem você subiu, deitou e nem conseguiu dormir. Ficou remoendo coisa nessa cabecinha. Eu sei como é que é, minha filha. Também já tive a sua idade. E quando uma pessoa falava comigo, eu ficava pensando, ficava preocupada, não conseguia dormir. Na sua idade é assim mesmo. O papai falou em separação. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Você ainda é muito jovem. Você não entende nada da vida de marido e mulher. Tem que sempre ter umas briguinhas de vez em quando. Vivendo anos ao lado um do outro. Não pode ficar sem uma briguinha, né? É que é bom brigar de vez em quando. Depois faz as pazes. É gostoso. Você vai ver só, minha filha. Você também vai se casar um dia com um moço que você goste. E também vai ter essas briguinhas. Essa cabecinha. Eu acho que é o Marinho. Tchau, mãe. Tchau. Filha. Fica remoendo besteira na cabeça não, viu? É, Campinas é uma cidade muito interessante. Eu já estava trabalhando lá há dois anos, né? Até que me apareceu o Mário com essa proposta irrecusável para voltar a trabalhar aqui em São Paulo. Não é mais ainda, Pedro. O João Milário Campinas ficou louco da vida quando eu roubei a branca dele, sabe? Você sabe, não é? Quem pode ir mais, chora menos, né? É, mãe? Bom, agora eu quero mostrar a casa para ela. Vamos? Ai, que bom. Quero conhecer tudo. Um momentinho só. Pronto. É muito grande, né? Quem? Setúbal? Claro. Atendo-se. Olha, vocês vão me perdoar, mas sabe, banqueiro é banqueiro, né? Fique à vontade. Não tem problema. Eu mostro a concessionária para ela. Afinal de contas, eu sou quase meio dono disso aqui, ou não? Alô? Pode ligar, eu já mandei, ué. Alô, Setúbal. Tudo bem? O que você manda, velho? Isso, dona amiga. Brito. Toma um cafezinho. Ânimo. Eu não quero não, dona amiga. Ah, vou ficar tão triste. Toma, toma, vai fazer bem. Toma. 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 Deixa eu fazer alguma coisa, né? Eu tenho um pouco de culpa disso. Um pouco, Venom. Ele acha que você tem toda a culpa. Ok, também não é assim, né? Vou lá falar comigo. Britão. Britão, fala comigo. Olha aqui, eu não vim te pedir desculpas não. Você sabe que eu acho isso uma besteira. O que tá feito, tá feito. Aconteceu. Não adianta essa de boa intenção, não é? Britão, olha aqui. O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Eu tô com você. Eu não vou deixar você se ferrar sozinho nessa, não. Compreende? A gente vai dar um jeito nisso. Eu vou tentar fazer alguma coisa, Britão. Britão, fala comigo. Britão. Você sabe que eu aguento tudo, Britão. Você sabe disso. Não vira a cara pra mim, não. A parte desse TV Broadcasting. Você sabe que eu vou deixar? Eu vou deixar. 12 mil e Canvas. Vem, meu nome dele... Vem, Ras систем sprecai. Fica bacana. E aí E aí Bom dia Bom dia, senhor O senhor acabou de ter um acidente com o seu carro, não é mesmo? O que você tem com isso? Por favor, não se aborreça O aborrecimento vai para o estômago e cria uma úlcera Essas coisas acontecem Não acontece coisa nenhuma, rapaz Como acontece? Eu estava andando tranquilamente com o meu carro Quando aquele louco vem para cima de mim O que é isso? Eu quero me responsabilizar pelo acidente Sim, senhor A responsabilidade é minha Eu garanto tudo Eu já conversei com o Barco Depois ele acerta tudo Olha, eu gostaria de entrar em entendimento com o senhor Para não ter mais problema O que você está fazendo aqui a senhora tão cedo? É, eu vim aqui com o meu amigo Melão Ele está... Agora que eu estou me lembrando Você ontem à noite... Isso, mas pai, pai Olha, o negócio é o seguinte Eu estou devendo uma nota preta para o Melãozão aqui Eu sei que está instalando um som lá no meu quarto E o senhor, claro Precisa de alguém que pague o conserto do seu carro, certo? Então, já que eu estou devendo essa nota preta para o Melãozão E ele tem que pagar o conserto do seu carrozão Ficam elas por elas Acabou tudo em ordem, é? Eu vou perder dinheiro nisso, senhor Mas tudo bem Eu me sacrifico Então Sim, senhor Vocês acham que eu sou tolo, que eu sou uma trouxa? Não, não, mas é que eu estou devendo Não, eu estou devendo para ele, pai Depois a gente conversa Não, não, pai, pai, mas é que eu estou devendo isso aqui Vem cá, garoto, vem cá Ótimo que você veio de norar Eu vim saber como é que vai a nova sobrinha Tão preocupada, menina Você sabe que o Nando ainda não me telefonou? Mas você já esqueceu, Dória? Isso é assim mesmo No começo a gente casa, acha que vai ser feliz o resto da vida E que não vai precisar nunca mais de ninguém Depois não é nada disso, né? Faz um favor para mim Faço Agora a minha empregada não veio ainda E a minha cozinha está uma sujeira danada Que o Rico e um amigo dele fizeram Dá uma mãozinha para mim, tá? É claro, vamos lá Olha só Hummm Essa tua comida tem sempre um cheirinho É que eu aprendi a cozinhar com a minha mãe Ela sempre dizia que não adiantava seguir a receita A gente precisava sentir como é que devia fazer o prato Você almoça com a gente hoje De jeito nenhum, eu estou de regime Ah, que pena Dorinha Dorinha, por que você também não faz um regime? Eu? Ah, não O Pedro sempre gostou de mim assim Meio gordinha O Leandro também me dizia essas coisas Aquele desgraçado Dinora Senta aí Sempre quis te perguntar uma coisa E eu sempre ficava sem jeito Fala O que é, Dorinha? É o teu desquite Ele foi assim tão de repente Para nós que éramos amigos do casal Como é que foi o desquite, hein? Por que você pediu o desquite, Dinora? Bem, Dorinha Na verdade não teve assim Um motivo, sabe? As coisas é que foram acontecendo É, uma briguinha hoje Outra briguinha amanhã Hoje você diz uma grosseria Amanhã ele te responde com outra grosseria E as coisas vão acontecendo Vão se avolumando É incrível como tudo acontece Sem que a gente se perceba De repente as coisas vão ficando tão difíceis A gente não acredita mais no outro A gente tem medo Que o outro esteja querendo enganar a gente Aqueles carinhos que no início eram Tão comuns Tão fáceis Começam a ficar falsos Artificiais E a gente descobre que Que ele já não está dormindo Tão perto da gente como antes E a gente passa a ser tratada Como uma empregada Só importa é a A comida na hora certa A camisa engomada A roupa lavada De repente a gente se surpreende A gente olha pra frente E vê É estranho A gente descobre que não é mais o marido da gente Que está ali É um estranho que mora com a gente É um estranho que mora ali do lado da gente Dá até um pouco de medo Mas por que que você está me perguntando tudo isso, Dora? Não é por nada Você sabe que eu sempre fui curiosa Então vamos pra louça, tá? Hora da novela É hora da novela Hora de economia É hora de véu Que dá o branco por inteiro Continue assistindo Como salvar meu casamento Essa é boa É muito boa Ai, tá bom Agora eu preciso Eu tenho uma série de coisas Pra resolver na hora E já arranjou o apartamento aqui em São Paulo? Ah, eu devo sair logo lá do hotel É o meu apartamento razoável Fica aqui perto Foi um prazer conhecê-lo Prazer foi meu Até logo Até logo Até logo Olha, segunda-feira pra valer Sem dúvida, firme Até logo, até segunda Tchau Mas que moça bonita que você arranjou pra gerente de vendas, hein? É, mas eu contratei porque ela é eficiente, entendeu? Almoço, vamos? Não, não, hoje não vai dar não Ô, Pedro, deixa de frescura Não, não é frescura não, mas que isso? Olha, um feijoadinha É, uma partidinha Ih, rapaz, não fala, não fala não Fala porque querer eu quero isso, sabe? Então Não, não vai dar não, não vai dar Eu prometi a Dourinha almoçar em casa E se não for ela vai ficar toda aprecida, sabe? A Dourinha anda tão chata Depois do casamento do Nando, rapaz Não, não, nem pensar que é isso Se eu for, a Dourinha vai me torrar a paciência até amanhã Fica, vá adenorar De jeito nenhum Eu não vou estragar o meu regime da semana inteira Me empanturrando com a tua comestinha Você que sabe Mas confessa pra mim Você não tá pensando em casar de novo? Olha, Dourinha, eu vou te contar uma coisa Isso é uma coisa minha Mas eu não aceito muito isso de uma pessoa se casar duas vezes É, isso é E depois, olha, casamento pra mim Olha, terminou mesmo, viu? Com o Leandro Quando eu casei com ele, eu gostava dele Mas no fim Sei lá, você pensa que conhece, conhece teu marido E depois é um estranho que tá ali na tua frente Ah, deixa isso pra lá, né? Tchau Olha, se você precisar de mim É só me mandar minha pisada Eu vou te acompanhar Não, eu conheço o caminho, Doura Como é que é, Britão? Trouxe um presentinho pra você Um sorvete Olha aí, Britão Sorvete É um bibolé de limão, como você gosta É bem azedo Eu vou deixar aqui, assim, tá legal? Mas presta atenção Sol e vento derrete o sorvete Você sabe disso, né? Obrigado Como é que é, Britão? Seu Mário já te chamou? Não Tá, tudo bem, tudo bem Olha, a gente tá aqui, vê o que deve é Tá, eu sei que não adianta muita coisa Mas eu tô em casa Tá bom? Rito 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 Doutor Mário, quer falar com você Sei, sei, Cláudio Mas são cinco, só cinco carros Claro que tem O teu pátio tá cheio de carro aí Vai, me quebra esse galho Vai, Cláudio, hein? Tá, eu espero o teu telefonema Outro pra você Com licença, seu Mário Ah, você é um manobrista, não é? Sim, senhor O seu caso já está resolvido Mas, seu Mário, eu posso explicar pro senhor Não, não, não tem Não quero nem uma sua ligação Você está na rua Oh, você já chegou? É, hoje o dia não tá bom, não Sabe? Por quê? O que que aconteceu? É, um idiota amassou a frente do meu carro Você se machucou? Tá claro que não Você não tá vendo? Foi só o carro Não é melhor tirar uma chapa, Pedro? Às vezes a gente pensa que tá tudo bem Vai ver, não está Ah, não precisa não, Dorinha Não precisa não Não é bom facilitar com essas coisas, não, Pedro Olha, o primo da amiga da minha mãe foi assim Ele capotou com a Kombi Pensou que tava tudo bem Morreu três dias depois com hemorragia interna Dorinha, que diabo? Deixa de ser a gorenta Que coisa? Só tava preocupada com você, Pedro Tá funcionando Alô Não, não Aqui não é açougue do seu Estevão, não Tá bom, tá A gente paga, paga Só tem aborrecimento Tô ficando preocupada, Pedro Que o Nando ainda não ligou Ui, meu Deus Você não desliga disso, hein, Dorinha Que coisa? Vai ver ela Não deixa ele ligar Ela? É a Paula Ô, Dorinha Pelo amor de Deus Não, o Nando sempre foi um menino muito amoroso Sempre se preocupou muito com a gente A gente ligou Quando a gente foi pro Rio Na nossa lua de mel A gente ligou uma obra Você é que ligou, Dorinha E se a gente ligasse pra todos os hotéis do Guarujá? Não tem tanto hotel assim Eu acho que não vai ser difícil de achar, não Ô, Dorinha Deixa de ser ridícula Precisava falar desse jeito comigo, Pedro Pelo amor de Deus, Dorinha Às vezes você Você pede pra quem te diga essas coisas Então eu chego aqui em casa Chateada, aborrecido Porque bateram no meu carro Você, 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 você vem me dizer As coisas, só coisas que não prestam, Dorinha Francamente Quando não é a Silvia que te ajuda Ou o rico que não arromba o quarto É a empregada que não faz as coisas que você manda A casa que tá suja Que tá sempre me atazanando a paciência, Dorinha Que coisa? E como se isso não bastasse Agora você quer atazanar também a paciência do seu filho Que tá indo lá de mel? Eu não tô aguentando mais, francamente Não tô mesmo Eu tô ficando cheio, Dorinha Cheio Eu tô ficando cheio Ai, a solidão vai acabar comigo Nem sei o que faço Já nem sei o que digo Vivendo na esperança de encontrar Um dia um amor sem sofrimento Vivendo para o sonho de esperar Alguém Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de um pedra Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de um pedra E me calo com a boca de feijão Véu, que desafia a sujeira teimosa Com mais economia E as mulheres do Brasil Agradecem a você por esta horinha de descanso Você assistiu Como salvar meu casamento E aí Tchau